O Brasil tem mais de 26 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe. O imunizante está disponível em todos os postos de saúde do país para a população com mais de seis meses. Agora, toda a população brasileira, a partir de seis meses de idade, já pode receber a vacina trivalente, que protege contra o vírus da gripe influenza. 80 milhões de doses foram produzidas pelo Instituto Butantan e distribuídas para todo o país. Essa bióloga veio cedo à unidade de saúde porque sabe a importância da imunização. A gente tem que se cuidar. Tem muito investimento, tem muita dedicação por trás de cada vacina. Há um tempo imenso de esforço financeiro e de profissionais de cobaias trabalhando para que a gente sobreviva e que atravesse bem. Até o momento, 40% do grupo prioritário receberam a dose contra a influenza, o que representa mais de 26 milhões de pessoas. E a ampliação da vacinação contra a gripe tem como meta atingir o índice de cobertura de 90% da população. Para facilitar a ida das pessoas, as unidades de saúde, em muitos locais vai haver o dia D da vacinação, como no Distrito Federal, onde a Secretaria de Saúde vai promover a ação no próximo sábado. Estaremos fazendo o dia D, aqui pelo menos na nossa unidade vai ser de 9 a 5, e todo mundo vai poder fazer as vacinas disponíveis para a população, tanto de covid e gripe como as demais vacinas que precisam ser atualizadas. Eu convoco todo mundo, por favor, venham se vacinar, porque a vida é preciosíssima e a gente tem que se cuidar.